Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo Free Fire. E agora são exatamente meia-noite e 25, cara. Eu demorei pra entrar aqui pra gravar, pra mostrar pra vocês que já atualizou e já está disponível o novo passe pra aquela compra de 600 diamantes, que é o que eu vou tentar comprar agora, mano. Quer dizer, se tiver diamante na minha conta, mano, que eu não sei se tem, porque eu fiz uma recarga pelo Recarga Jogos e ainda nem sei se caiu, né? Mas eu tô vendo aqui, ainda não caiu, mano. Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui que já atualizou o novo passe, tá? Você pode ver aqui que já zerou uns emblemas também. Aqui, ó, Tempestade da Areia, lançamento do passe de Elite, atualize já, tá? Aí você clica aqui, ele vai direcionar pra cá, pra página aqui, ó, e você vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, já tá o clipe aqui, já tá tudo atualizado. E aqui a gente já vai analisar tudinho. Vamos primeiro ver o clipezinho aqui, tá? Enquanto isso, você já deixa um like aí no vídeo pra tá ajudando a gente, né? É claro aí, e se não for inscrito, já se inscreve também e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos lá, vou clicar aqui no playzinho pra gente ver o videozinho aqui de abertura. Olha só. Caraca, mano, eu já tinha visto esse clipezinho em um outro canal aí que fez o vídeo mostrando ele. O Cougar Channel, né? Muito da hora aí, ele chegando ali, deslizando. A gente pode ver que nesse clipe não teve a moto, né? Não apareceu nada da moto, mas sim só a M4A1 e a MP5 ali, mano. E agora vamos clicar aqui, então, em atualizar a passe pra gente ver o que que tem aqui, ó. Se você atualizar aqui, normal, né? Tá aqui, ó. Desbloqueio e recompensas, vale mais de mil diamantes, desbloqueio e desafios de elite, ganho mais emblemas, limite de ouro diário é uma metade de 100. E o nick vermelho é bater alguém, tá? Esse aqui é o que você faz de 600. Então você não tem regalia nenhuma, simplesmente você vai completar as missões. Já no pacote de elite, passe de elite é esse de 600 e o pacote de elite é quando você já ganha 50 emblemas instantaneamente, tá? E como você ganha 50 emblemas, então você já desbloqueia tudo isso aqui, ó. Que é a primeira skin, a feminina, a caixa de loot, o avatar e o banner, beleza? Vamos voltar lá e vamos ver, então, aqui nos detalhes, ó. Primeiro, o primeiro prêmio aqui que tem... Vamos ver primeiro pelo passe gratuito, né? O passe normal, como você vai ganhando emblemas, tem aqui, ó. Com 5 emblemas, vai ser primeiro, vai ser essa tempestade do deserto, que é esse avatar aqui, ó, que é essa imagenzinha. Depois vem o desbloqueio pro desafio veterano, né? Já a gente vai ver também lá as missões que tem lá pra você cumprir. Aí você vai ganhar comida de pet, vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. Com 50 emblemas, você vai ganhar um ticket diamante, mano, tá? Ó só que da hora, né? Já tem um ticket diamante de graça. Depois vem uma caixa de fragmentos, vem cartão de desconto, comida de pet, 300 ouro, é... radar, né? Scanner. E vem a primeira camiseta aqui, mano. A primeira camiseta, bem bacaninha, até bonita, né? Um escorpiãozinho ali. É uma pena, mano, que essas camisas não escondem colete, cara. De que adianta ter uma camisa com uma estampa aqui, ó, tão bonita e não esconder colete, não é mesmo? Vamos ver aí, vem o airdrop, ticket ouro, mapa do tesouro e vem com 150 emblemas, você vai ganhar o banner, onda de calor, que está ficando quente aqui. Depois vem 500, ouros, caixa de fragmentos 2, fogueira, ticket de ouro, comida de pet, ouro, token de recompensa. Lá em 220 emblemas aí você consegue pegar o token de recompensa. E por último, mano, olha só, cara, veio a mochila mais bonita que eu achei, veio aqui pra galera, pro aberto, mano, sem comprar passe. Então se você achou as skins feia, você pode... Se você não gostou da skin e nem do emote, você pode nem comprar ele e você vai ganhar essa mochila que eu achei muito da hora, mano. Essa é uma das mochilas mais bonitas que eu já vi no Free Fire, é essa aqui, mano, tá? Olha só que da hora, mano, esse escorpião aqui. A número 2, então, bicho, a mochila 2 é muito bonita. A 3, peraí, galera, aqui a 3, olha só que da hora, mano. Comenta aí se você também achou bonita essa mochila, beleza? Agora vamos ver o que vem aqui no passe de elite mesmo, mano, vamos ver aqui. Então, a primeira camisa é essa aqui, que também é outra também que eu vejo que não esconde colete. Isso eu acho chato pra caramba, velho. É umas camisetas tão bonitas, mano, principalmente essa aqui, ó, Vingança Escorpião. Olha só que da hora, mano. Essa aqui tinha que esconder colete, velho, tinha que esconder. Ó, com 10 emblemas, com 10 emblemas, você vai já liberar um tique de diamante. Depois vem o banner, né, tesouro antigo, é, chamar airdrop, mapa do, cartão de mapa do tesouro e vem a caixa de loot, mano. Olha só, caixa do deserto. Bonita até, hein, bacaninha ser feitozinho. Depois vem esse cartão de token de vida, que eu não sei pra que que serve isso, porque a gente nunca usa mesmo esses trem. Vem aqui um banner, não banner não, um avatarzinho, guerra do deserto, você está pronto. Aí vem o token de recompensa e vem a skin feminina com 50 emblemas, tá? Vamos ver aqui então ela no detalhe aqui, ó. Ó só que da hora ali, ó, a máscara. O que eu achei legal dessa skin é que ela é pessoa mesmo, né, não é aquela coisa robótica, você vê que tem uma pessoa lá dentro. Que ela é tipo uma armadura mesmo, isso é muito interessante. Então vamos ver aqui no detalhe aqui, o capacete, ataque do deserto, o calor é seu maior inimigo, esconde capacetes. Olha só, olha aqui atrás, mano, aqui aparece um rabo de escorpião, ó, que da hora, mano. Show, hein? A camisa, ataque do deserto, vamos ver quanto tempo você consegue sobreviver, esconde colete. Claro, é o mínimo que podia fazer, né, mano, esconder colete. Olha esse detalhe aqui dos dois F aqui no ombro, mano, que da hora, hein? Show. E olha que eu tô, deixa eu colocar no ultra aqui, ah, já tá no ultra, vamos ligar tudo aqui pra gente ver melhor, né? Vou ligar aqui, aqui, pronto aí, ó. Caraca, mano, bonito, hein? Essa tá bonita, tá bonita, a parte de baixo, pelo menos. A calça, que é um pouco quente demais para o conforto. E aí, você vê que ela é, tem uns detalhes aqui na perna, bem da hora. Olha só, mano, tá da hora mesmo, hein? Cara, bonita as skins. E a bota, mano, eu achei muito da hora também essa bota aqui. Não dá de ver, pena que tá esse estranho aqui na frente, aí não dá de ver legal, mano. Mas achei muito bacana. Não dá de ver lá os detalhes. A bota é bonita, hein? Cara, combina com muitas coisas legais. Vamos mais pra frente, 55 e com 80 emblemas vem a prancha. Olha, mano, olha os detalhes dessa prancha, que da hora. Show, hein? A prancha, deserto dourado. Aí, com 100 emblemas, vem a primeira skin de arma, que é da MP5. Outra coisa também, mano, passe de elite, cara. Essas armas tinham que ter que o feed, que é aquela indicação quando você mata alguém, ela devia aparecer lá, matou com MP5 escorpião, mano. Devia ficar mais da hora. Não é dica aí pra Garena, mano. Ah, e eu esqueci também aqui, ó. Em 90, você vai ganhar o cartão de personagens de level 4, beleza? Aqui, com 115, é o paraquedas escorpião, mano. Ó, bonito, hein? Eles tinham que pôr um efeito no paraquedas, ia ficar legal também, né? Se tivesse um efeito. A camisa, de 125 emblemas, feminina. Bacana também. E, mais uma vez, não esconde colete. Aí, aqui, com 135, vem um outro avatar, Tempestade da Areia. Com 150, vem a primeira mochila, mochilazinha barrelinha, né? Que é a mochila simples, ó. Uma mochila, mochila mesmo, só com a camuflagem de deserto. E, com 165, vem a segunda prancha, Areias do Deserto. Aqui, embaixo dela, tem o escorpião. E, aqui na frente, é o resto do escorpião. E ela tem esses detalhes aqui, ó. Solta, tipo, uma faísca. Muito bonito. 180 emblemas, a skin da M4A1 escorpião. Que, também, deveria ter um efeito ali, um foguinho saindo, os raios, um foguinho... Alguma coisa tinha que ter, mano. Assim, seca, ela é sem graça. Com 200 emblemas, você libera esse, olha só, esse emote, né? Que é o Batida Furiosa. Sinta a minha raiva. Olha que legal. É tops. E o banner, com 205. 210, vem o outro ticket de diamante. E, um cartão, uma pedra da evolução, com 215. E, 225, vem a masculina. Olha só, mano. Ele tem uma tatuagem ali no ombro, de escorpião, né? Afinal de contas, é do deserto, né? Atrás, tem o símbolo do escorpião ali, neon. Esse óculos... Eu não entendo, velho. Por que eles colocam os dois olhos aqui e esses outros detalhes aqui em cima? Pra que isso, meu filho? Mas, ficou bonito. Ficou da hora. Vamos ver aqui. Só o capacete aí, olha o detalhe. Bacana, hein? Aqui é o colete. Tá, aqui a gente tem que tirar da tela cheia aqui pra poder aparecer. Deixa o Hayato ficar quieto ali. Quieto aí, Hayato. Olha aí, ó. Da hora, hein? Detalhe ali, umas granadas ali no cinto. Bacana. Na calça, forças do deserto. Também tá... A calça já é mais simples, mano. Ela parece com a maioria das outras calças que vem, né? Que tem essa proteção aqui desse lado. Joelheiro e tarará. O sapato do homem eu achei muito simples, mano. O da mulher ficou mais bonito que ficou uma bota. Cano longo, bem top, né? Beleza, galera. Então, esse é o passe de elite areias do deserto. Agora, vamos ver lá, mano. Deixa eu... Ih, eu fechei ali. Pacote elemental da água. Vamos ver o que tem aqui. Faltam dois dias. Você voltou. O modo caça noturno está de volta, mano. Então, no dia 3... 3 e 4 de agosto, não é no dia 3. É no dia 3 e 4 de agosto. Ou seja, sábado e domingo vai ter de volta o modo caçada noturna. Que teve aquela votação lá no Facebook, né? E a galera escolheu caçada noturna, mano. Da hora. Evento volta às aulas. Tá chegando ao fim, não. Ainda falta até o dia 4 ainda. Que é quando vai ganhar aí o cartão de sala personalizada. O cubo mágico, galera. Muita gente não tá conseguindo. Comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar o seu cubo. Ixi, pegou o cubo. Muito bem. Vamos ver agora o que tem aqui de missões. Aqui, aliás, aqui as missões do passe de elite. Tá, beleza? Tá aqui, ó. Vamos lá. Modo ranqueado. Usar a R8000 de dano. É, tá fácil. Usar a fogueira 18 vezes no modo clássico. Viajar a mil metros utilizando tirolesa. Eliminar 30 jogadores no modo ranqueado. Completar 12 partidas com amigos. Girar 20 vezes sorte royale. Sobreviva por mais de 300 segundos 11 vezes no modo clássico. Ou seja, 11 partidas. Você vai ter que jogar pra fazer isso aqui. Jogue 16 jogos com membros da guilda. Use 36 kit médicos no modo clássico. Nossa senhora, é kit pra chuchu. Em qualquer modo, jogue solo e elimine 14 jogadores com HHS Headshot. 14 HHS, mano. Elimine 60 jogadores em qualquer modo e faça buia 6 vezes no modo clássico. Uma coisa eu gostei aqui, mano. Deixa eu só conferir aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. 30 jogadores no modo ranqueado. E 8000 de dano com a R. Quando você provavelmente matar esses 30 jogadores aqui, com certeza você vai ter usado a R. Então, só essas duas missões em modo ranqueado. Diferente do passe passado, onde tinha muita missão de modo ranqueado, mano. Esse aqui só tem duas e todas estão facílimas de fazer. Eu vou tentar zerar esse passe ainda daqui pra sábado, mano. Vocês vão ver. E no modo veterano, modo ranqueado. Top 15. Matar dos inimigos com veículos. Eita, Zé Carlinho. No modo clássico, entrar no top 10 sem nenhum abate. Dá 12 mil de danos no inimigo no modo clássico. Usar submetralho, fazer HS e eliminar 13 jogadores. Jogar duo. Mano, vocês dão uma lida aí que aqui tem muita coisa aqui no modo veterano, beleza? Eventos. Estamos chegando. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui, mano, já coletamos. Deixa eu ver. Não tem mais nada pra me coletar. A próxima coleta vai ser a skin do AN94 Cataclisma. Tá? É o próximo login que daqui a pouco, às 4 horas da manhã, eu já posso entrar aqui e fazer. Recompensa do login acumulativo, eu já peguei a calça angelical que fui seco achando que essa calça era masculina e era feminina. Mas tudo bem. Agora com 25, a gente vai pegar aqui os fragmentos de memória do Rafael. E depois mil ouro com 30 dias. Que eu achei muito peba, muito paia, muito fraco. Essa é a premiação pra 30 dias de login. Férias de julho. Tá aqui. Só tem comida de pet. Esperar mais um dia aqui e ver se vai aparecer aqui a do outro. Ei, mano, eu tenho que trocar, senão eu vou perder, hein? Ela só é até o dia... Não, dia primeiro. Então ainda tem mais um dia ainda. Deve esperar ainda. É isso aí, galera. Então, esse é o vídeo mostrando aí o passe. Ah, acabou de cair aqui meu diamante. Vou lá comprar ele então agora. Não, vou deixar pra comprar no outro vídeo, beleza? Passa lá no outro meu canal, no canal secundário. O link tá aqui na descrição. E eu vou mostrar lá pegando o novo passe de Elite. E jogando com ele também, beleza? Então vai lá no outro canal. Link na descrição e no card aí pra você ir lá, valeu? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!